Pra você que não sabe, alguns tutoriais são feitos no VirtualBox, tá? Porque pra não prejudicar a máquina real, tá? Como são muitas coisas que a gente faz testes antes de passar aqui pra o canal, certo? A gente faz alguns testes utilizando o Regedit, utilizando as configurações do computador. Quando ocorre algum tipo de problema, ele ocorre dentro da máquina virtual. Então ele não é passado pro canal, certo? O vídeo não é publicado. Mas sempre quando ocorre tudo bem, tá tudo ok, esse vídeo ele é publicado. E pra que não apareça a máquina virtual nos vídeos, que eu acho desnecessário, eu sempre oculto a barra de cima e a barra de baixo. Pra mostrar pra vocês somente Windows em si. E aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar a como eu faço a edição pra remover tanto a parte de cima, que é essa parte aqui ó, em cinza, como essa parte aqui embaixo, em cinza e a barra aqui de baixo. Que não tem necessidade de aparecer nos vídeos. E o que eu faço então? Bem, eu vou abrir novamente o programa. Eu já tô com o vídeo em mãos, que é esse vídeo aqui. E agora eu vou clicar aqui ó, abrir o arquivo. Vou lá na área de trabalho, vou selecionar o arquivo e vou abrir. Deixa eu dar uma pausa aqui, ok. Eu vou arrastar esse vídeo pra cá e beleza. Eu vou fazer o primeiro corte aqui, vou clicar aqui nessa parte. Ou eu posso apertar a letra S pra fazer o corte, certo? Vou arrastar isso aqui pra frente. E agora eu vou pegar essa agulha, colocar aqui a frente. Depois eu vou fazer o efeito, tá? Eu vou vir aqui em filtros, vou vir selecionando aqui o vídeo. Vou clicar aqui na letra mais pra adicionar o filtro. Eu vou aqui em vídeo. E eu vou procurar por isso aqui ó. Por isso aqui. Vou dar um duplo clique. Aqui ó, em modo do tamanho, eu vou distorcer. E agora, eu vou arrastar isso aqui. A mesma coisa aqui em cima ó. Eu vou... Tome cuidado que na hora que você for distorcer. Você não acabar fazendo o que eu fiz aqui. Vou pegar essa aqui, puxar aqui pra baixo um pouquinho. Ó. Certo? Vou clicar aqui fora. Eu vou dar um play. E aí pessoas, tudo bem? Eu vou só dar um corte aqui nesse vídeo pra que você possa entender. Vou pegar essa parte do fundo, vou deletar. E olha só como é que ele ficou ó. Eu vou exportar o vídeo, tá? Eu vou vir aqui em exportar. Aqui ó. Ou aqui. Antes de eu exportar o arquivo, vou clicar aqui ó. Em avançado. Aqui em vídeo no formato mp4. Vou tá deixando a resolução 1280x720. E aqui o quadro de segundos, no caso o frame de segundos. Eu posso tá deixando em 30 fps ou 60 fps. Eu vou tá deixando em 30 mesmo. Eu vou clicar aqui ó. Exportar o arquivo. Vou jogar aqui na área de trabalho. Eu vou tá colocando aqui. Tecnologia Mundo, que é o nome do canal. Tá dando um sim. E agora aqui do lado ó. Ele tá exportando, né? Concluiu. Vou abrir aqui o arquivo, tá? Pra que você possa visualizar. Aquela informação que eu passei anteriormente. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Olha só. A parte de baixo. Certo? E a parte de cima não existe mais. Certo? É bem interessante, né? Bem pessoal, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui no campo de comentário. Que eu quero saber a sua opinião.